Representando a Paraíba, João de Adalto, nascido em Gravatá, município de Jacaraú, na Paraíba, filho de Adalto e Bonita, eram assim conhecidos seus pais. Logo de menino, foi se apaixonando pelo instrumento que o seu pai tocava, a sanfona. E já muito jovem, tinha uma performance no instrumento invejável, tirando um som diferente de todos na sua região. E virou um sanfoneiro de primeira linha, como se diz, né? Autodidata, hoje é uma referência para todos que tocam esse instrumento. Conhecido no meio musical e respeitado por todos, faz parte da elite dos acordeonistas, sanfoneiros. Nós agradecemos a presença de João Guilherme, muito obrigado pela presença. Vamos ficar com João e Dudé, para você. Muito obrigado. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.